E eu quero pregar essa noite sobre esse seguinte tema com os irmãos queira Um caminho que ainda não foi trilhado Eu quero ministrar aqui sobre a vida das irmãs essa noite E sobre a vida dessa igreja sobre esse tema Porque eu falei ontem aqui que Josué ele não caiu de paraquedas Josué ele não veio de elevador E Josué ele subiu de graus Ele começou como aleluia servente ou seja ele era servidor fiel de Moisés E depois ele ocupou por causa de Moisés Não foi nenhum armadinho não foi o querer de Moisés Foi o querer do próprio Deus para a vida de Josué Então nós temos que entender irmão que aquilo que Deus quer Ainda que a gente queira fugir não tem para onde Porque ainda que a gente pegue um navio para Tarsis Aleluia sempre vai ter lá um capitão que vai lançar sorte E a sorte vai cair sobre quem? Sobre quem está fugindo da chamada Então quando Deus não tem arrumadinho Ainda que você fale quando fala Moisés Senhor manda outro no meu lugar Manda Arão Porque Arão fala melhor do que eu Arão não Eu não tenho palavras eloquentes Mas Arão tem Aí Deus está dizendo Ei Moisés Quem foi que fez a boca do mundo? Quem foi que fez o mundo? Falava eu Moisés Então sou eu que vou usar a tua vida É por isso que Jesus disse Lá em João 15 Que sem ele nada a gente faz Aleluia Tem muita gente batendo no peito por aí Dizendo Eu posso, eu faço, eu mando, eu desmando Ele não sabe que quem manda é Deus Porque quando o Senhor se apresenta A Moisés lá no Monte Sinai E o Senhor disse Moisés Vai lá faraó em Isaia Que liberte o meu povo Mas Senhor Quando eu chegar lá diante de faraó E eles me perguntarem Os filhos de Israel perguntarem Qual é o teu Deus E qual é o nome dele E a Moisés É esse o problema Eu vou te dizer Diga aos filhos de Israel Que o meu nome é El Sol E o El Sol me enviou na voz E o El Sol está nessa noite Dizendo pra você Que Ele pode Ele faz E Ele é E sabe o que é que Deus vai fazer? Eu vou dizer uma palavra aqui pra você Deus viu Guarde bem Ele não gostou E Ele vai tomar providência Você pode pegar na mão do Senhor Essa noite e fazer isso pra Ele Deus viu Não gostou Vai tomar providência Sabe por que Deus vai fazer isso? Porque é um novo caminho Que você vai brilhar A partir de hoje O Senhor disse Eu já sou eu Já sou eu Ninguém se susterá Diante de ti O Senhor estava descendo Tem caminho que ainda não foi brilhado Eu preparei só pra você Alguém tentou até impedir mais Deus Tem caminho melhor pra tua vida Não se preocupe Porque se fechar uma porta pra você O meu Deus abre 10 Abre 20 Abre brilha Ele abre Sabe o que foi que aconteceu? O povo estava prestes a tomar posse de Jericó Que não era muito grande Antes do povo Entrar em Jericó O Senhor disse para o Josué Josué Se acambe aí Se acambe aí Vai meu filho Em Acássia Porque eu tenho algo pra te dizer Sabe o que é Acássia irmã? Lugar de acampamento Lugar de crente ouvir instrução de Deus Antes de Josué Tomar posse de Jericó Deus tinha que falar algo para Josué Deus tinha que preparar Josué E tem muita gente que não quer parar em Acássia Não quer acampar Não quer ouvir Deus falar Quer fazer tudo da sua maneira Quer fazer tudo como ele acha que deve ser Não quer pedir instrução de Deus Aí depois quebra a cara Aí vem chorando pra igreja pedindo oração Para em Acássia Vai ouvir a voz de Deus Vai orar primeiro Antes de tomar qualquer decisão Josué parou Pra ouvir que era que Deus tinha Antes de um povo atravessar o Jordão O Senhor parou Josué Disse Josué Olha a terra é de gigantes Eu vou A terra já é sua A terra é de gigantes Mas é o seguinte Para aí um pouquinho Acanta o povo Prepara o povo Para poder tomar posse no lugar Por que Deus pediu Por que Deus pediu pra Josué De Deus Lá pra Josué Quando ela campanha Acássia Josué Prepara o povo Porque vem dificuldade Aleluia Você está entendendo por que Muitas das vezes Deus desperta na madrugada Pra você orar Você está entendendo por que Deus te cobra Pra você A gente O ar Você é muito Andar às vezes Aleluia Que até parar de orar E Deus diz Ainda não é tempo Continua orando Para o propósito não Continue orando Mas Deus Eu não estou vendo Resposta ainda Continue orando Porque desde o primeiro dia Daniel Em que aplicaste o teu coração A hora e a humilhar Te perante o teu Deus Foi ouvindo as tuas palavras Se eu não aprendesse O primeiro Deus Já está batendo E já tinha mandado Providência Mas há um impedimento Nessa noite Eu estou quebrando Impedimento E trazendo Resposta A minha De uma Deus O povo já tinha Atravessado Uma vez O povo já tinha Atravessado O grande deserto Mas o povo Nunca tinha visto Jornal Transborda Aleluia Aí Josué disse Olha Deus vai nos levar Ao caminho A qual nunca Vocês passaram Olha o primeiro O primeiro Tem o mistério De Deus Diferente Aqui Olha o primeiro Olha o primeiro Tá preparado É que é um caminho Você nunca passou Diga Ontem você Tomou posse Da chamada Hoje O Senhor disse Josué Prepare o povo O Jordão Transborda Por causa Da chuva E todas As vezes Meus queridos Que estamos Prestes a tomar Posse De uma grande Vitória Sempre terá Uma grande Dificuldade Mas não tem Jordão Não tem Barreia Não tem Mar vermelho Que Deus Não abra Para o crente Passar Toda A posse Da vitória Josué Estava dizendo Há um Jordão Na frente Mas o Senhor Diz preparar E santificar Porque amanhã Você só vê O que Deus Vai fazer Santificar Mente Preparar Mente e o corpo Você não sabe O que Deus Tem reservado Para a tua vida Pois se prepara Porque no decorrer Dos dias Até você Vai ficar alarmado O que Deus Vai fazer Dentro da tua casa A tua vida Esqueletrual No teu casamento Na vida Do teu filho É um novo caminho Que Deus Está preparando Mas irmão Deus prepara Mesmo um novo caminho Para o crente Passar Prepara Porque lá No livro De Isaías Capítulo 43 Versículo 18 O Senhor Diz-se para o povo Vocês Não se lembrem Das coisas passadas E nem considereis As antigas Porque o Senhor Façou uma coisa nova E agora Sairá a luz Porventura Não percebeis Esse que cria O caminho No deserto E rio no erro É meu filho Se não tiver caminho Deus está dizendo Eu crio Mas você passa Se não tiver caminho Meu filho Eu compreendo Para você passar Não tem porta Eu abro porta Onde não tem parante Oh meu querido Deus vai me abrir No nosso caminho Mas você não vai parar E me vai estacionar Se Deus está pedindo Se Deus está pedindo Para você Subir um monte Suba Se Deus está pedindo Para você Meditar Medite Porque Ele está dizendo Eu vou soprar Teu nome E o teu ministério Eu vou soprar Eu vou soprar Tua vitória Muitos não acreditam No teu chamado Mas eu vou soprar O teu nome E a tua história O Senhor falou para Josué Josué faça o seguinte Quando o crente acampa E ouve a voz de Deus Vai não se emparaçar Tudo que Ele vai fazer É bem sucedido Sabe o que o Senhor Diz a Josué Josué? O Jordão transborda Mas faça o seguinte Pegue os sacerdotes Manda eles pegar A arca da aliança Que significava A presença de Deus Quando os sacerdotes Foram à frente do povo Diga a povo Que não se aproxime não Para que eles não morram Não pode chegar Perto da arca não Diga eles que fiquem longe Pelo menos um quilômetro E quando os sacerdotes Que levam A arca da aliança Tocar no leito Do Jordão Eu vou abrir O Jordão E vocês vão passar A pé escuta Não tinha caminho Para o povo passar não Mas Deus estava dizendo Eu estou abrindo Um novo caminho Vocês nem vão Pudirar E não vão pegar talho Eu vou fazer Maravilha hoje Vocês não vão Andar quando não Fique aí Diga os sacerdotes Que só pisem No leito do rio Porque quem vai Fazer um milagre Sou eu Com a presença de Deus Você vai gostar Então se revista Se prepare Porque o Jordão Vai ter que se abrir Ele pode estar Transbordando A dificuldade Pode estar Transbordando A dificuldade Pode ter chegado Na tua vida E ter dito pra você Você vai pra onde Deus está dizendo Eu estou abrindo O Jordão Essa noite Pra alguém Que está aqui Passar Você não vai morrer Nesse deserto não O deserto Vai servir De experiência Pra tua vida Pra que o Senhor Disse a Josué Josué Hoje Eu vou começar A engrandecer O teu nome No meio desse povo Por que será Que Deus disse isso A Josué Será que tinha ainda Algum crente Que estava Desenvolvido Moisés Era Moisés Meu filho Josué Aqui não manda De nada Eu Obedecia A Moisés Mas a Josué Não Eu Fazia O que Josué O que Moisés Mandava Mas o que Josué Manda Eu não faço Aí Deus disse Josué Prepara o povo Porque hoje Eu vou começar A engrandecer O teu nome Eu não estou Fugindo do tema Não Se você ler O capítulo 3 Você vai ver Que Deus falou isso Como é que Eu vou atravessar O Jordão Senhor Diga o povo Que se santifique Se prepare Quando eu leio A Bíblia Sagrada Eu vejo Aleluia Josafá Arrumando a casa Preparando tudo Consertando tudo E quando Josafá Pensa que está em paz Aí vem alguém Dizendo Olha Josafá Vem três reinos Lá do deserto E vem em guerra Contra a ti Josafá Diz como é a história Rapaz é Então vamos fazer o seguinte Ninguém come Ninguém bebe Vamos jejuar Pra ver o que Deus Vai nos responder A Bíblia não tem nada Que enquanto Josafá Estava jejuando Com toda a congregação Menino Jovem Velho Criança A Bíblia diz Que Deus agora Levou do Levita Já Asiel É porque quando Deus Quer usar Ele não escolhe Cor Ele não escolhe Idade Ele não escolhe Estado Ele não escolhe Se é cantor Se é pregador Se é pastor Ele usa Quem ele quer A ordem Que ele quer Ele separa Quem ele quer Ele levanta Quem ele quer Ele exalta Quem ele quer Porque ele é Trazendo De novo Vamos orar O povo se santificou E Deus agora Levando o cantor Porque Deus agora De você não vai cantar Não Você vai profetizar Deus está multiplicando A unção dele Na tua vida E a partir de hoje Ele está te dando Mais talento Entendeu? Você pensou Que ia morrer E Deus disse Não A glória Dessa última casa Será maior Do que a da primeira E naquele dia Deus não quis Usar profeta Deus disse Eu vou usar cantor Levanta aí Josião E diz A Josafá E a peleja Não é dele É minha É minha É minha É minha É minha Levanta tua mão E agora Levanta tua mão E agora A paz É tua mãe E agora Porque Deus hoje Tem um novo caminho Pra você passar Aleluia 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 Quando Deus prepara O novo caminho Irmãos Vai haver dificuldade Tudo vai entrar Na tua frente E vai dizer Você não é Você não é capaz Você não está Capacitado Pra isso Eu falei ontem aqui Sobre Eliseu Que antes de Ele ia ser tomado De Eliseu Ele ia ser tomado Eliseu Pede-me o que queres Antes que eu seja tomado Eliseu Eu disse Eu quero Poção dobrada Do teu espírito Aí Eliseu Se você me ver Quando eu for tomado Isso vai acontecer A Bíblia diz Que eles passaram Por Betel Por Gilgal E agora passaram Pelo Jordão Antes deles passarem Pelo Jordão Elias pegou A sua capa Tocou nas águas E as águas Do Jordão Se abriu Olha o Jordão De novo Sempre tem o Jordão Pra tentar nos fazer parar Mas não tem Jordão Que Deus não abra Pro cliente passar Eu não sei qual é O Jordão Que está na tua frente Mas levanta tua mão Porque Deus vai dar O santo da flora Na tua mão E a morte de Deus Eu vou voltar Eu vou fazer A morte Vou colocar Deixa eu lhe dizer A Bíblia diz Que veio um carro de fogo Separou Elias e Eliseu E o rei demônio Levou Elias ao céu E agora Estava lá Eliseu Do outro lado Do Jordão E sabe quem estava Do outro lado Os filhos dos profetas Observando e dizendo E agora Eu quero ver Como é que Eliseu Vai passar Jordão fechou Não tem mais caminho Eu quero ver Se ele é profeta Ele é sucessor De Elias mesmo Sabe que tem alguém Duvidando o teu chamado Dizendo Eu quero ver Se ele vai ter Capacidade De profetizar De profetizar Eu tenho uma palavra De Deus Essa noite Eu vou te entregar O filho dos profetas Ficando do outro lado Observando e dizendo E agora Como é que ele vai Voltar pra cá Ele já foi tomado o tempo E agora Sabe quando Deus Entrega uma responsabilidade Em tuas mãos E alguém está dizendo Eu quero ver Se isso vai dar certo No Espírito Glória a Deus Deixe o sofoqueiro Ficar olhando Pra ver que Deus É na tua vida Hoje Elias Eliseu disse Elias disse Eliseu Se tu ver Quando eu vou tomar Isso vai ter acontecido Sabe o que ele Que está a tempo A ver o que Deus vai fazer Ele está a tentar tudo Quando Elias foi tomado A capa E Elias ficou Olha que interessante Deus não deixa ninguém Se Deus te entregou Minha filha É porque ele sabe Que você é capaz Se Deus te entregou É porque ele sabe Que você é capaz Deus não é menino E não precisa Da ajuda de homem Que Deus não trabalha Com arrumadinho E não tem arrumadinho Com homem adulto Ele faz o que ele quer Ele manda e desmata E se você não tiver gostado Desce lá não Aí pergunta pra ele Eliseu disse Ah eu quero ver agora O Deus e Elias Pegou a capa de Elias Dobrou ela no meio E feriu as águas Que foi o que aconteceu As águas se abriram Aí o sofoqueiro Que estava lá do outro lado Que se disse É profeta Porque tem muita gente Que se alega mais Com a tua derrota Do que com a tua vitória Ai Deus não mata ninguém Deixa todo mundo vivo Que é pra ver Que ele é na tua vida mesmo E ainda prepara a mesa Prepara a encontro De terras nozenas Pra saber Que foi ele Que te chamou E na menina Dos olhos de Deus Fiquei pouca Quando Deus prepara o novo caminho Meu filho Se arrebenta tudo Alguém que estava na plateia Pra ver a tua derrota Vai continuar nela Pra ver o teu milagre Eu cheguei na casa Eu cheguei na casa da pastora E eu fui meditar E o Senhor disse Minha filha Quando eu preparo Um novo caminho Há muita gente Que duvida De quem eu levanto Porque Deus não escolhe Por aparência O homem escolhe Por aparência E Deus não Deus olha no coração Deus olha no coração Do crente E diz assim Olha pra minha filha Tá dizendo Que não tem capacidade Mas ela soubesse A responsabilidade Que eu já botei Sobre os olhos dela Ela erguia a cabeça E de pulmão de ar Levantava a autoestima Porque foi eu Que te chamei Pelo teu nome Eliseu feriu as águas E quando Eliseu Feriu as águas O Jordão se abriu Aí lá vem o filho Dos profetas Verdadeiramente O espírito de Eliseu Está sobre a vida dele A presença de Deus Porque hoje Deus vai começar A agradecer o teu nome